Foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão. Os líderes moravam em chácaras de luxo e casas de condomínio fechado. Segundo a polícia, a quadrilha tinha montado um esquema sofisticado de tráfico de drogas, usando fundos falsos de caminhonetes. O entorpecente entrava no Brasil pelo Mato Grosso e de Goiás era levado para o Distrito Federal e Rio Grande do Norte, de onde era distribuído para todo o Nordeste. Os criminosos seriam integrantes da mesma quadrilha de Marcelo Gomes de Oliveira, um dos maiores traficantes do Brasil, assassinado em 2017 quando estava escondido na Bolívia. Alguns dos integrantes dessa organização criminosa compunham aquele grupo desmantelado pela Operação Esmeralda em 2014 e se reuniram novamente, sofisticaram o método de atuação. Só no ano passado, a polícia prendeu com a quadrilha quase 600 quilos de cocaína e skank, uma versão mais potente da maconha. Mas a polícia acredita que pelo menos duas toneladas das drogas tenham conseguido fugir da fiscalização e entrado no Brasil. Hoje, 14 pessoas foram presas em Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e Rio Grande do Norte. Foram bloqueados 20 milhões de reais em bens e nas contas bancárias. Foram apreendidos imóveis e veículos de luxo, como caminhonetes e um quadriciclo. Com a prisão dos líderes e dos núcleos principais dessa organização criminosa, a gente espera que tenha coibido essa atividade.